E aí galera de GameVestAnime, estamos de volta para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje Vamos jogar PUBG no PS5, bora para o vídeo E aí 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 Pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para obter notificações de vídeos novos no canal. Não se esqueça de segunda a sexta, às 12 horas, vídeos novos no canal. E até a próxima, se Deus quiser!